Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo E aí pessoal, tudo certo? Então já visitei todos os meus clientes Esta semana Então vamos falar sobre alguns canais no YouTube Que ficam só mostrando coisas Ah, essa pecinha aqui Diminui 100 gramas E nossa, faz muita diferença Pessoal, vamos parar com essa tal de Gourmetização do ciclismo Tá chato Pra quem pedala Revista Ride Bike Café na Trilha Kadim Ciclismo Expert E vários outros canais Que você fala, nossa, bike é tudo na vida Não, não é Ainda mais falando de Road Bike Tem uma Diferença minúscula entre uma bicicleta de 50 mil reais 100 mil reais E uma de 2 mil reais no supermercado No seu bairro Tem pouquíssima diferença Que não paga os 45 mil reais 40 mil reais você paga mais Num bicicleta de 50 mil reais no supermercado Não vale No mountain bike até um certo ponto faz diferença Se você for atleta É interessante ter uma bicicleta Igual ou parecida com os seus adversários Agora se você vai no cicloturismo como eu Não faz Eu tô com a minha velhinha de 18 anos E eu vejo o pessoal lá Que paga 40, 50 mil reais numa bicicleta Sabe quando você Quando realmente pedalar Faz toda a diferença Então pedal é Perna Peso, potência Não adianta ter uma Bicicleta super leve De 2 quilos E você pesar 100, 150 Não vai resolver Então você tem que ser Super leve Ainda se falando de montanhas Montanha acima O que faz diferença É o seu treinamento É a sua capacidade cardiovascular É a sua capacidade de Efetivamente Sustentar Pode ser até numa barra forte Tem vários colegas Acho que eu já falei algumas vezes Assim Eu com a minha bicicleta De 18 anos Mas tinha uns 3 Então era top das galáxias Veio um magricelo Só pele e osso Acho que não tinha nem osso direito Ele Foi E me acompanhou Ele era bem mais magro que eu Então Pegou minha rota e foi Aí no final Ela arrematou No final do pedal Ciclo Turismo Então não se preocupa Eu só vou começar a pedalar Quando eu conseguir Comprar a bicicleta Mega Ultra Buster Extra Super Mega Ultra Não Primeiro você tem que pedalar Com uma bicicleta Bem baratinha Por quê? Porque nesse país não tem segurança Então pode ser que seja Muita gente Ah essa bicicleta tem 18 anos Meu E daí? Eu sou bem mais velho que ela E sou eu que sou o limitante Não é que eu Nossa Não é que a bicicleta está me limitando Não O corpo humano é muito mais Suscetível a Ficar cansado Não dar conta do pedal Sobrecarregar Gastar mais do que tem Isso são seres humanos Não que a bike Não tem aquela bike aerodinâmica Meu Não existe bike aerodinâmica Não faz a menor diferença Porque você é muito O seu peitor Mas que você seja uma criança Você Vai bloquear mais o ar Do que a sua bike Entendeu? Pessoalzinho lá de 50 quilos 60 quilos Nós Somos o limitante Ó Super magro Ó Deu pra mostrar o ciclista Aí O nosso tronco Por mais mirrado Por mais Pele e osso que seja A nossa Pele Nossos ossos Tem um arrasto Muito maior Do que a pior bicicleta Pode gerar Então Vamos caindo um pouco na realidade Vamos parar de assistir Esses canais Que só Fazem aqui ó Que era super magro O menininho Com certeza Ele Faz um arrasto Mas muito maior Do que a bike De brinquedo Que ele tem Então para pessoal Para de Ah Que eu tenho que trocar uma peça Eu vou ganhar 100 gramas Na minha bicicleta Vai perder você 100 gramas Vai lá pesar 60 50 quilos Aí É uma Coisa que vai fazer A diferença Certo? Aqui ó CLT Meu local de treinamento E é isso pessoal Então vamos parar com a Neura E vamos treinar Eu sou muito mais Bro brutus De que Bora treinar Ninguém quer ser feio Apesar que Mesmo treinando Pessoal Que eu vou te falar Viu Santo Deus Mas é treinamento Eu acredito em treinar Em se dedicar Em ter horas e horas Sentado no Selim Treinando nas montanhas Do que Para com esse negócio De bike Mega Ultra Aero Não sei o que Meu Não Não faz diferença A única coisa mecânica Se é que faz alguma diferença Até um certo ponto É o número de Cogs Que você tem atrás O número de marchas O número de De dentes Da sua Do seu Cog Maior atrás Então mudar de um 36 Para um 42 Para um 50 É uma diferença mecânica Mas é mecânica de potência Não é Mecânica De cortar vento Beleza Então era isso que eu tinha para falar hoje É isso E até o próximo vídeo Vamos para a vinheta Deixe seus comentários Se inscreva no canal E vamos para a vinheta Fui Chegamos ao fim De mais um vídeo Do conteúdo Animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite nosso portal Sobre de mais À direita Vão ter Link para dois vídeos Um que o YouTube Acha que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link Para se inscrever Comentários Deixem aqui embaixo E até o próximo vídeo Fui Deixem aqui